Então, antes de começar o vídeo, queria deixar um recado pra vocês do nosso time chamado NoKing É um time com o propósito de ajudar o cenário brasileiro de Homo Yoji, ou Miojo, a crescer cada vez mais no Brasil E é nóis, tamo junto, se você é youtuber e quer entrar, o link vai estar aí no comentário É nóis, falou aí, fica com o vídeo Opa, sabe rapaziada, tudo bem mesmo? Então rapaziada, hoje nós estamos aqui jogando Miojo Arena, jogando um clássico mesmo Tô testando aqui essa nova personagem, Maguinho, não sei o nome dela, já comecei a cabelar de errado, merda Calma aí, se deixar um pouquinho mais claro Ok E vamos nessa, deixa eu ver o que a habilidade dela faz certinho Tá, o que essa daqui faz? Vamos fazer um teste Que da hora Calma aí, que nem vi a build que eu tô usando Tô tão acostumado a vir em boot que eu nem percebi que eu tenho que ir em mid Certo Eita, deu stream todos os minions Beleza, o que essa daqui faz? Vamos ver O que essa daqui também faz? Acho que aqui Opa Bom botanê Tá, eu tô usando isso aqui sem saber Deixa eu ler o que ela faz Ah, entendi Ah, certo E a ult Ah, que merda Só mais que nós matava Ela já saiu E pra esses minions aqui, né? Vamos combar aqui nela Peraí, se eu me curar Tá, respirar todas as minhas habilidades pra nós poder combar Beleza Opa Caramba, faltou tão pouco nas matelas Se não fosse esse cara chato Tá, vamos botar base antes que nós acabe morrendo Sinceramente não gosto de jogar de mago, mas até que essa daqui é daorinha Certo Certo, vamos botar mid Eita, ela ganhou ali embaixo Vamos descer então Pra ajudar o time Tá, matamos também Vamos combar aqui no ADC Eu acho que ele ia descer, né? O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Matamos também Esperar carregar aqui Vamos ao nosso contato 3, 2, 1 Ah, velho, tô abrindo o gravador Que bosta Fica aí Será que ela foi? Conseguiu fugir bem Pena que você tá jogando comigo Conseguiu fugir bem Vamos voltar aqui pra mid Ai meu Deus Que que é isso Meu Deus, tem que voltar a base Então não tem nada aqui Nossa, mano Os minions tomam muito dano pra torre Beleza, levou uma mid aqui Será que nós vamos levar até dois? Será que nós vamos levar até dois? Hummm Certo? Certo Ai meu Deus, tô com... Hummm Ah, que merda Eu não percebi Beleza, voltamos aqui galera Nascemos, né? E vamos nessa Ai meu Deus Não consigo me mexer não Vamos minions Ótimo Ótimo Será que nós vamos levar até dois aqui também? Eita, enquanto nós levamos eles também estão levando aí Morreu Certo Certo, vamos avançar aqui Ai meu Deus Que dano Ah, mosquei, mosquei Voltamos e vamos atacar Ai, combate Ih, vacilou Parceiro Opa Eu acho que morreu, hein? Mas matamos, toma Só uma se tomou Vocês já devem estar cansados de ver esse efeito toda hora de transição Mas vamos continuar aqui na mídia, vai Opa Tá aqui errado Vamos pegar esse buffe aqui, né? Beleza Vamos pegar esse aqui também Certo Vamos atrás do nosso time agora Que tá morrendo Ah, nossa Nossa Eu juro que é a última vez que eu vou fazer esse efeito Ai, beleza Agora nós vamos Tá, o controle é esse aqui Double kill Ah, fiquei atordoado Nossa, tá atacando tudo sem ver Será que é GG? GG Ainda bem, galera Então vamos ver quem foi o MVP, né? Firmeza então, galera Sou eu, legal Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E comente aí o que você quer para o próximo vídeo É nóis Valeu Falou E fui E aí